Ohuhuhu Without ml. Cristal, patrocinador do Rodeio Cristal Top Team, quem lembra ai? Banda de bunda mole Veio com Tampinha higiênica Pro rato no mijai Da leptospirose Deixa eu falar Tomava cristal nas antigas nos rodeios Era de graça, tomava tudo Pensa num cara que tomava Mesmo de graça, véi Aí, tempo atrás Anos, um ano mais ou menos Atrás, fui na casa de um primo meu E o que aconteceu Acabou a cerveja que a gente tava tomando Ele foi e buscou o bar de Litrão, inclusive o bar do meu tio Eu tomei, rapaz Já tinha aqueles sertanejo novo aí De barba Nem lembro o nome aí Já era patrocínio, ela tinha melhorado Vou contar uma história Quem lembra do Almir Cambra Locutor de rodeio Quando ele Ele já ganhava dinheiro pra fazer a locução É óbvio Mas quando ele falava cristal Tal, 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 tal Aí vinha o dilema Lá vai ser Caia mais não sei quanto da conta dele Só por causa do tal, tal, tal E o Giovanni, amigo meu Fazia Amigo mesmo A gente trabalhou junto Fazia A mix Da voz dele Não tá muito gelada, não? Também não tá muito braba Mas eu vou lá A cerveja cristal A cerveja que nasceu ali no Boituva No estado de São Paulo E migrou pra Petrópolis Eu lembro também, rapaz Além de tomar muito Porque era de graça A gente fazia Ia fazer um monte de festa Patrocínio cristal Os caras só tomavam Brahma Então Os famosos aí Sobravam tudo pra nós O que acontece? Eu me lembro Há uns anos atrás Quando a Cristal lançou A Cristal Fusion 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 Era aquela cerveja que tinha Era limão Maracujá E Guaraná Era três Três sabores A de limão De maracujá E de Guaraná Foi Tão ruim o sucesso Que não teve Os caras resolveu Parar Com essa pegada Ó Fala o que quiser Pra mim é neutra Eu lembro O cristal patrocinando Véi Nossa Era E o mais legal É que assim Tem o circuito Brahma De rodeio Que é a Santa Arena A ladrona dos bar Eles abraçam tudo E ficam esperando Da pública E ficam lá Uma Duas Três da manhã Quatro Tentando lotar A ganância Enquanto não tiver lotado O rodeio não começa Eu lembro que o circuito Cristal Aquele Osmar É Osmar Que fazia Não Não narrava o rodeio Mas é o que fazia A locução geral Da festa Rapaz Eu lembro que Ele falava assim Top Tinho Cristal Dez minutos Pra começar Top Tinho Cristal Cinco minutos Pra começar Rapaz Zerou Começava Não tinha conversa O dia o peão Tá de ponto Cabeça Tá dormindo Você tá na sua casa Dormindo Cara Se falasse que ia começar Começava Nessa parte Os caras tinham Respeito grandão Com o público Agora A Santa Arena Só Deus na causa Mas enfim Uma cerveja Que eu tomaria de boa Outra vez também Cheguei Minha finada irmã Fez uma Morava na chá Que ela fez uma feijoada Cheguei lá O povo tomando Cristal Até umas horas 200 caixas de cristal Cheguei Já tomei junto Sabe o que eu lembro também Que eu fui fazer Eu fui Eu morei numa cidadezinha No Mato Gosto Chamada Sapezal 500 km pra lá De Cuiabá A pedosinha de um caralho Aí eu lembro Que a gente tomava Bastante Cervejas Diferente E barata Porque Ela era muito caro E eu lembro também Cara Que uma vez Eu fui no posto Isso faz tempo Isso aí Tinha cristal premium Cara Vendia pra caramba Garrafinha Na conveniência E eu olhava Aquilo lá E falava Será ser falsificado Porque na minha cidade Não tem E não tinha Agora também Não sei se tem Porque eu não vejo Mas era de conveniência Era mais barato Era legalzinha Melhor que essa daqui É premium né Tinha um sabor a mais Isso aí faz muito tempo Quando eu morei em Sapezal Me lembro também Que a gente trampava E o Não podia beber Fazia Amizade com as técnicas De banda Os caras também Não podiam beber Vinha com a caixona E dava pra nós Ficava levando Pra pousada Pra pousada Pra Hotel Sei lá Onde que a gente ficava Aí eu lembro que Que a gente Ia guardando Cara Teve vez A gente ficar Em casa Alugada Pela empresa Nossa Nós levava Aquele monte De cerveja Vi Aí do dia Da folga Comprava uma carne Assava Rapaz Isso aí é uma lopse O que eu achava Interessante É que todo mundo Reclamava que Cristal Não prestava Mas ela de graça Lá no rodeio Tudo ganhada Cara Nossa Eu não via Ninguém reclamar Eu lembro disso até hoje Os caras Cerveja não vira Eu não falava nada De graça Brother Eu tô nem vendo Invernava com ela Nossa Faz tempo Que eu não experimentava Dela Faz tempo mesmo Porque os preços Andam meio Salgadinho Saber beber Saber ou ser Só pôr na boca E engolir Lembra das antigas Que eu senti ela Com um pouquinho Defumadinha Agora eu não sinto Mais isso não Mas é a mesma pegada Velho A mesma pegada Das outras aí Tem gente que fala Que é ruim Super ruim Eu só sei que eu Eu achava ela Meia boca Mas tomava Aí quando eu fui Amadeu Amaral Igual eu falei Meu primo comprou De litrão Tava boa Que já era patrocínio Dos meninos Sertanejo aí Cara Tomei E já era pai Tava nem vendo E outra Vai o C lá Pra sair Amadeu Amaral lá Eu sempre levei Um monte de cerveja Mas acabou Só que eu posso lá Porque não é tão pertinho Da minha cidade Mas Uns 30, 40 quilômetros Sei lá também Nunca contei não Mas eu sempre Levo uns fardos Mas daí você tomando Sábado e domingo Acabava Tinha que recorrer A esses botecos Botecos do tio lá E uma que é caro Pra caramba E é só litrão Que era viável É o que a gente Comprava lá Você pode ter dinheiro Mas O negócio é Comprar e levar De bastante Só que agora Eu tô prometendo Visita pro meu primo Quando eu for Eu quero levar O kit barril Com cerveja dentro Agora tem barril Submetido Barril de 50 Barril de 30 Põe no caramba Leva tudo isso aí Aí morre tanto bebê Não precisa ficar comprando Então é o seguinte Rapaziada Cristal Gosto quase nada História com cerveja História que nós já passamos História de rodeio História de ganhar Cerveja do patrocínio Patrocínio É ruim Mas patrocinou Eu vou Tem uma outra cerveja aí Rapaz Que eu vou contar Uma história um dia Se eu achar dela Aqui em Marília O dia que a gente Foi fazer um evento Que era o lançamento Da cerveja do Brasil E o que a gente ganhou Ganhamos praticamente Um caminhão de cerveja Que deu até treta Foram meses Tomando cerveja Pra levar embora Quase que trocam Equipamento pela cerveja A van não cabia cerveja A carreta não cabia cerveja Rapaziada Tamo junto mais uma vez Não vamos falar nada Muito técnico Apenas contar a história E falar pra você Beba o que você quiser Deixa de ser chato E deixa de ser mané Tamo junto Cerveja pra nós